100 gramas de açúcar, uma colher de sopa de farinha de trigo, uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, um abacaxi médio picado. Oi gente, a receita de hoje é um recheio de abacaxi. Se o seu abacaxi estiver muito azedinho, dá para você acrescentar um pouco mais de açúcar. Eu estou usando 100 gramas, dá para usar até 150 gramas. Tem que tomar um pouco de cuidado para não ficar muito doce. Vamos fazer uma calda com esse açúcar. Nossa calda está pronta, agora vamos acrescentar o abacaxi. Vamos acrescentar o abacaxi. O importante é cozinhar bem o abacaxi, não só perver. Isso vai influenciar na durabilidade do recheio. Vamos deixar secar toda essa calda. Não precisa mexer toda hora, pode mexer só de vez em quando, até secar toda essa calda. É importante cozinhar bem o abacaxi. Chegamos no ponto. O abacaxi vai começar a fazer barulho, como se estivesse frutando. Agora vamos tirar do fogo e acrescentar o leite condensado. Em seguida, a farinha de trigo. Mexer bem para diluir a farinha de trigo. E para quebrar um pouco a doce do trigo, vamos colocar uma caixinha de creme de leite. E vamos levar ao fogo novamente. E vamos cozinhar até obter um creme de leite. Vamos adicionar a lata de leite condensado. A farinha de trigo. Vamos mexer bem para diluir essa farinha de trigo. E vamos adicionar o creme de leite. Vamos voltar ao fogo novamente. Aqui é rápido, porque o abacaxi já está cozido. O ponto do recheio vai depender para que você vai fazer. Se eu quiser um recheio para bolos, eu vou deixar cozinhar um pouco mais para ficar mais firme. Se eu quiser um recheio para pavê ou sobremesas que eu queira servir em taças, vou cozinhar um pouco menos. Caso você queira, dá para adicionar também 100 gramas de coco ralado seco. Fica muito gostoso. Combina super bem com o abacaxi. E o nosso recheio ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou o nosso recheio. Eu espero que vocês gostem da receita. Gente, esse recheio é muito gostoso. Na verdade, é um dos melhores recheios de abacaxi que eu já provei até hoje.